A CIDADE NO BRASIL 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 Capricha nesse pássaro! Não! 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 Capricha nesse pássaro! Aaaaah! Meu pé tá embaixo, velho! Cê é louco! Vem! 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 Vem do lado! Vem do lado! Veio André, old school! Sочumo bem lento. Vem do lado! Vem do lado! Vem vDDk! Ičejo André! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode vir, Gustavo, vai! Vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vai! Vamos, vamos! Luiz, Luiz, não tem mais da frente, Luiz. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, essa bola, boa bola destruída. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, vamos, oi, oi, oi. É no meio, não é aberto, não. É no meio, não é aberto não. É no meio. Vamo o time! Aparece pra jogar! Olha o buraco! Vai! Vem, cara! Vem! Tira! Vamo aí! Vai, Gustavo! Vem! Vem! Vai! Vamos lá! Não pegou aqui, cara. Não pegou aqui, cara. Não, acho que tinha uma na sua frente, mas não tinha. Mas não pegou aqui, tá ligado? Pegou aqui, mano. Abre, Matheus. Abre, Matheus. Abre, Matheus. — Olhado, Marlo. — Olhado, Marlo. — Vai, Matheus. — Vai, Matheus. Tecou. Com o Alves da Nó. — Vem, Marlo. — Vem, Marlo. É tudo agora, Luiz? Vai. Vai, lugar aqui, tu. Vamos, Jonathan! Até o fim! Onde está... Um comandas! Deepak, exame! O que para a presença de pantas! Obrigado.